e Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí sasbaldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube. Nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Ares para janeiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Ares, previsão de janeiro para 2017. Em janeiro será um mês muito ocupado, parecerá que o emaralhado de eventos nunca mais vai acabar. O carneiro não vai descansar, tanto no que diz respeito a sua carreira como a sua vida pessoal. Graças as suas características ambiciosas e combativas, você vai superar as dificuldades de primeira linha e adquirir valiosas experiências. Não tenha medo de aplicar e mostrar a todos quais são os seus pontos fortes. Fazer uma pausa pode ser uma coisa positiva, terá mais tempo para si mesmo para que possa pegar o seu tempo e pensar sobre o que realmente quer. não se estresse à noite, deixe que as suas preocupações se dispense pelo mesmo durante um instante. se não se sente bem, tente relaxar e meditar. Palavras de sucesso são força interior, a energia espotânea, autoconfiança. Então é isso seus balas, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! Tchau! 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 Tchau!